O presidente Lula lançou nesta terça o Plano Safra 2023-2024. O valor é 27% maior que o oferecido pelo governo anterior. Os recursos do Plano Safra vão para o financiamento da agricultura e da pecuária empresariais e também vão apoiar as pequenas propriedades. Ao todo serão 364 bilhões de reais, 26% a mais que o oferecido no plano anterior. A taxa de juros varia entre 7% e 12,5% ao ano, dependendo da modalidade. Para quem faz parte do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, a taxa será de 8%. Durante o lançamento do Plano Safra aqui no Palácio do Planalto, Lula fez acenos ao agronegócio, a madeireiros e também ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. A ideia é pacificar a relação do governo com esses setores. O presidente defendeu a criação de um cadastro de propriedades improdutivas, que poderiam ser usadas na reforma agrária e acabar com as invasões de propriedades rurais. Nós não precisamos sequer ter mais invasão de terra nesse país. O governo brasileiro, através do INCRA, e os estados, através da sua Secretaria e Instituto de Terra, que cada instante um, pode fazer o levantamento de todas as terras devolutas, todas as terras improdutivas, e a gente tem uma prateleira de terra para poder fazer quem quer trabalhar, está aí a terra. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.